A nossa equipe de reportagem foi até o Camelódromo do Centro de Palmas para mostrar dicas de presente barata, né? Olha, acompanhe na tela! E hoje eu estou aqui no Camelódromo de Palmas, procurando opções acessíveis de presentes para você presentear quem você ama, mostrar que é possível, com um custo bem baixinho, você conseguir agradar e alcançar o coração daquela pessoa querida para você. Vamos lá? Gente, uma opção bacana que eu encontrei para vocês aqui, a primeira opção, seriam óculos. Nós vivemos em uma cidade muito quente, e os óculos, quanto que está a média dos óculos aqui? De óculos eu tenho uma média entre 50 até 80 reais, o óculos de sol. E olha, tem de todo tipo, para todo gosto. Tem para todos os gostos. Tem esse aqui que é mais jovial, né? E eu tenho assim, de sol mais feminino, e assim, esses aqui. E a gente também trabalha com a linha de crianças. Legal, eu estou aqui com a visita, inclusive, vem cá, Tassiele, vem provar, vou fazer Tassi de modelo, gente. Tassi, prova esse branco aí. Esse branco está quanto? Esse branco está 60. Olha, 60 eu acho um valor legal, né, gente? É, 60. Gente, tem óculos para todo gosto, é uma excelente opção. Então, vamos dar mais uma caminhada aqui? Muito obrigada. Gente, uma outra opção bacana, para você também presentear, seriam esses copos térmicos, né? Eu vejo muita gente usando. Qual que está a média dos copos? Fala para mim, esse pequenininho Stully. Acho que o tempo de conservação dele é bacana, né? Ele dura muito? Dura sim, conserva bastante. Nós temos a parte aí de 45, tem assim, ó, pequenininho, 45. Tem esses porta-log-neck aqui, ó, 60 reais. Tem os Stully normal, está saindo a 50 reais. Nós estamos com a promoção aí, a partir de 5 peças, sai 35 cada copo. Tem as garrafinhas térmicas aqui também, ó. Tem essa 70, 60. Tem mais cores disponíveis das garrafinhas? Tem todas as cores. E a promoção, só tem aquela promoção mesmo dos copos? Tem mais alguma outra promoção aqui bacana para indicar para o pessoal? Tem sim, tem promoção de relógio, promoção de caixa de som. Um dos itens mais procurados aqui no Camelódromo são os brinquedos, né? Para fazer a alegria da criançada. A Denise vai mostrar para a gente aqui agora, né, Denise? Quais são os brinquedos que têm sentido sair daqui na loja? Qual seria uma boa opção para esse Natal? O pop-it eletrônico, ele está saindo bastante. O que é que o pop-it faz? Mostra para a gente. Então, com pilha. Ele é assim, ó. Você aperta, aí vai... Já perdi, né? Ah, é um desafio. Então, vai aumentando a dificuldade. Gente, interessante. Inclusive, eu quero um pop-it. Cubo mágico, o que mais? Que tem aqui para a opção de presente. Me mostra. O kitzinho de maquiagem infantil também. Quanto que está saindo o kit de maquiagem? Está 48. Tem a Blade Blade, que é para menino. Está 25. É uma opção muito boa também para presente. E relógios infantis. Eles tocam musiquinha também. Por quanto que está saindo os relógios infantis? 25. Encontrei aqui uma opção muito interessante para vocês. O público feminino tem certeza que vai gostar. Olha as bolsinhas. Moça, quanto que estão os valores das bolsas? Conta para a gente. A partir de 45. A partir de 45 e vai até qual valor? Até 95. Essa verdinha, por exemplo, qual o valor dessa verdinha? Achei uma boa opção. 75. Isso. O que mais tem saído aqui na sua loja? Tem saído bolsas femininas, mala, bolsa de viagem, porque o pessoal viaja muito nessa época. Mochila. O valor das mochilas, a média? A partir de 85 e vai até 150. Bacana. E o público masculino também tem vindo procurar presente aí para a mulherada também? Ou só vem as meninas mesmo comprar bolsa? Os rapazes também estão vindo comprar presente para as meninas. Muito obrigada. Tá aí, ó. Dicas de presente para você aí, ó. Neste Natal, você virada de ano, vai reunir com a família, já que é presenteado, né? Leva logo um monte de presente. Ou também para aquele amigo secreto, né? Você que vai participar de um amigo secreto, já tem várias opções aí para você dar no amigo secreto. Participando aí, né? Vários. Final de ano, é tanto amigo secreto para participar que eu nunca vi, não. É amigo secreto dos amigos. É amigo secreto da empresa. É amigo secreto, né? Não sei de onde, né? É tanto amigo secreto que eu nunca vi arrumar tanto amigo secreto. Aí vem um amigo chocolate, amigo doce, amigo da onça. É tanto amigo que eu nunca vi. E aí o dinheiro do cabra é para onde, seu ex? Leu, mamãe? É, aí depois... É, isso aí mesmo, viu, senhor? Depois do Natal, somos um amigo da onça, somos um amigo de chocolate, amigo doce, amigo secreto. Um amigo secreto permanece, senhores. Porque ele fica lá, escondido, né? Tem realmente... Esse aí faz justo. Tem uns amigos que é igual, né? Dezembro, o amigo secreto, né? Eles somam o ano todinho e de repente aparece só no Natal, né? E aí, desejando Feliz Natal. Então, que o amor deste ano, né? Tome conta, né? Do espírito natalino. Que o Natal entre em você e não sei o quê, tá? Eu nunca vi. Meu Deus do céu. Deus é mais. Ó, seu ex? O dinheiro foi-se embora todo e nesse negócio tem um amigo secreto pra lá, pra cá. O 10, 16, sacava. É um do cabra... É, é um do cabra se lasca, viu? Janeiro tocava liso, né? E se prepara, viu, seu ex? Porque janeiro é o mês mais comprido que tem. É um dos menores e o dos maiores. Pior que agosto, né, seu ex? Ou meio comprido. Aí vem IPVA. Como é o nome? É IPVA, matrícula dos meninos. IPTU. Escola. Material escolar, né? Meu Jesus. Deus é mais. Vai. Ó.